Ah, agora não tem medo de deixar assim? Não, mas não tem mais perigo, é porque o problema é aquele negócio ali. Ó, deixa. A gente já estudou, eu não vou repetir o porquê, que a soma dos ânsitos internos do triângulo é 180. Eles pousam a nossa sala acertar. Ó, se eu somar esse, esse e esse, dá 180, não dá? Não, não dá certo. Maria Fernanda, eu vou usar um código, só para a gente não ficar escrevendo a soma dos ânsitos internos, eu vou escrever assim, SI. SI é a soma dos ânsitos internos. Por que eu vou chamar de SE, a soma dos ânsitos externos? A soma dos ânsitos internos aqui é SE, como é triângulo, eu vou pôr SI3. Se eu tiver um quadrilátero, qual o que é? A soma dos ânsitos internos é um quadrilátero, não é? Esquece a inclinação dela, imagina que fosse reto. Os quatro cantos medem 90 graus, 90 vezes 4, 360. Só que, aqui não são todos iguais, mas a soma desses ânsitos também é 360. Como que eu descubro isso? Dividindo em triângulos. Eu não tenho um triângulo aqui, mas outro triângulo? Dois triângulos. A soma dos ânsitos internos de um quadrilátero é 360. Por que? 180, 180, 360. Certo? Certo? Obrigado. Certo? João. João Paulo. É, João Pedro. João Pedro. Quanto que a soma dos ânsitos internos de um quadrilátero? Quanto que a soma dos ânsitos internos de um quadrilátero? Ó, acabei de explicar. Isso. Vocês têm que ficar atentos no que eu estiver falando, senão eu perdi. Ó, você é silêncio para a quadrilátero, é da senhora. Gostado? Vê. Ó, tem uma de todos os ânsitos, tirando o triângulo, sempre vai dar 360 graus? De todos os... As formas de homens? Quadrilátero? Não. Ô, veja. O bíblos é que eu tenho. É vez. Ó. Vê. A soma dos ânsitos internos de um quadrilátero S360, de um pentágono S360, eu não posso dividir em três triângulos? 500 mais 60 mil reais por mais. 500 e 40 mil reais. Antes que não. Ô, tem aluno que já chegou sozinho à conclusão que a soma dos ânsitos internos, não foi só o Gabriel, o Gabriel, o quanto os alunos falaram, é 500 e 40 mil reais. É só fazer isso aí, né? É. Vamos ouvir o que o Hugo perguntou, qualquer figura, qualquer figura, eu não vou desenhar mais de sete lados, porque até o de sete é o artifício. Eu não consigo dividir aqui em dois triângulos. É que eu não consigo dividir em três. Dá mais? Aqui. Não, tá. Mas se eu fizer mais, eu não vou pegar o térmico. Eu vou ter que pegar. Não, mas aí, isso aqui não é ângulo interno, né? Não, sim. Não, sim. Mas se você fizer em minha reta, você fizer em minha reta que isso aqui não é ângulo interno. Então é só dois. Não, acho que não. Vê, ó. O de baixo é? Aqui, Júlio, aqui é sete e vinte. E aqui é novecentos. É. Ô. Vamos entender a lógica da figura. Sempre vai crescer, apresentando sete e quenta. É. Mas eu vou pensar de uma forma. Então, gente, quando a gente pegar o número de triângulos que tem no... 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 Perfeito. Olha o que o Pedro falou. Um triângulo, vc de oitenta. Dois triângulos, vc de oitenta. Três triângulos, vc de oitenta. Cinco e quatro triângulos, vc de oitenta. Cinco e três triângulos, vc de oitenta. É, o... Olha o que a Anelena falou, Maria Fernanda. Você vai somando sete e quenta. Agora, o que você falou, Maria Fernanda? Vai falhar. Se eu falar para o seu culáculo. Se eu falar para o seu culáculo. Ou... Polígono... Eu vou falar um polígono que tenha cinquenta lacos. Quanto que é a soma dos âmbitos internos? Ou... Quanto que é a soma dos âmbitos internos do polígono? Cinquenta e três triângulos, vc de oitenta. Volta. Ou... Não como tudo. Não. Não é cinquenta e três triângulos. Seu, vc de oitenta. Pente. Não dá. Aqui foi quatro vezes vc de oitenta? Oito, dois. Aqui foi cinco vezes vc de oitenta? Não. Aqui foi seis vezes vc de oitenta? Aqui foi seis vezes vc de oitenta? Não é simbeta. Não é simbeta. Não é simbeta. É mais... Com sério. Com sério. Acompanhe. Vocês tem que acompanhar o meu raciocínio. Se vocês não acompanhar o raciocínio e ficar conversando em paralelo, vocês não vão conseguir entender. Pedro, fala o teu raciocínio, porque ele pensou. Seis mil. Em todos eles estão tirando todos. Não, escuta o Pedro. Pode falar, Pedro. Em todos eles estão tirando dois do número de óculos de um triângulo. Aí a gente tem dois. Três menos dois. Quatro menos dois. Cinco menos dois. Seis menos dois. Sete menos dois. O bolígono de 50 lá divide em quarenta e oito triângulos. Então, que conta que eu tenho que fazer? Quarenta e oito vezes 180. Quarenta e oito vezes 180 e não cinquenta vezes 180. Certo? Pra eu achar o número de lados, puse uma tabela aqui. Número de lados. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um triângulo eu posso dividir em quantos triângulos? Um triângulo é um triângulo, não é? Um quadrilátero eu posso dividir em quantos triângulos? Um pentágono eu posso dividir em quantos triângulos? Aqui. Quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Maria Fernanda, se eu tiver N lados, aqui vai ter N mesmo a dois. Qualquer número que seja e o Pedro descobriu isso sozinho. Porque ele estava prestando atenção na explicação. E isso é importante. Então, o SI... O SI... Aqui vai ser um vezes 180. Dois vezes 180. Três vezes 180. Quatro vezes 180. N menos dois vezes 180. Um grande erro de muitos professores... Inclusive meu durante o par da carreira. De muitos professores particulares... A quem tem professor particular, pode ser que o professor particular faça isso com vocês. Vai lá. É só usar a fórmula. Fórmula assim. SI... É igual a N menos dois. É igual a N menos dois. Fiz 180. Fiz 180. Tá. Não é uma equação. É uma fórmula. Claro. Também é uma equação, mas não no sentido pedagógico. Tá. Isso é uma fórmula. Tem aluno que consegue fazer todas as questões, João Paulo, decorando a fórmula. Mas tenta entender a fórmula. Tá. Tentem entender a fórmula que o entendimento não substitui a decoreba. Tá. Tem porém.